Obrigado Sr. Presidente, subscrevendo integralmente palavras que aqui foram ditas, de elogio à provedoria e ao seu trabalho, e ao trabalho em concreto desta provedora, que já tínhamos de resto visto como um trabalho muito valioso e muito importante, a propósito do que foi feito, por exemplo, no caso de Pedrógão, e que levou de resto a que fosse feita justiça, não se calhar tão integral como seria necessário, mas a muitos dos lesados e muitas das vítimas de Pedrógão, destacaríamos alguns aspectos deste relatório que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, um aumento, ano após ano, significativo do número de queixas. Nós temos, relativamente a 2019, um aumento de 19% das queixas, mas se formos a 2017, o aumento já é de 48% e se recuarmos a 2016, temos um aumento de 68% de queixas dirigidas à provedoria. Isto pode, obviamente, significar simultaneamente duas coisas, ou seja, por um lado que há situações mais gravosas e que há fundamento para essas mesmas queixas, por outro lado, também uma demonstração de alguma eficácia da provedoria em si mesmo e da sua credibilização, o que leva, obviamente, mais cidadãos a dirigirem-se à provedoria, levantando os seus problemas ou pedindo justiça. Por outro lado, também é relevante nós percebermos quais são essas queixas e quais são, sobretudo, as áreas onde as queixas são mais relevantes e onde elas são dominantes. E temos, de facto, aí, dentro daquilo que é a administração pública, dentro daquilo que é o emprego público, o grosso dessas mesmas queixas. Sem surpresa, muita matéria de fiscalidade e também, sem surpresa, diria eu, e particularmente no contexto de pandemia, questões relacionadas com a saúde, questões relacionadas com a segurança social e questões relacionadas com a educação e, na educação, sobretudo, um ponto que é fundamental e que é muito importante, no qual se terá dado, digo eu, algum avanço, mas que é central, que são, por exemplo, as questões de digitalização, na educação, mas também na administração pública em geral. Porque, de facto, aí há tratamentos de desigualdade, há tratamentos de desigualdade consoante a condição económica, há tratamentos de desigualdade consoante estamos no litoral ou no interior e, portanto, é uma questão central e é uma questão que ocupou a Provedoria de Justiça. Como também ocupou, dentro desta ideia de digitalização, o avanço da administração pública, a sua modernização nesse capítulo, mas depois um outro problema, que é como é que todos os cidadãos, designadamente os cidadãos menos preparados, os cidadãos com menos formação ou os cidadãos mais idosos conseguem lidar com uma administração que já não é a administração tradicional e que utiliza outros meios, designadamente os meios digitais, para interagir com esses mesmos cidadãos. Nota-se isso também em muitas queixas e isso é uma matéria relevante. Destacaria ainda, e mesmo a terminar, Sr. Presidente, que temos também na questão da segurança social algo que é muito preocupante, que são os atrasos, e designadamente os atrasos, na concessão de pensões, uma matéria que aqui temos levantado muitas vezes e que eu acho que não pode ser esquecida. Por último, dizer, que nos parece importante, mesmo uma última frase, Sr. Presidente, se permitir, que é importante aquilo que é dito em relação às prisões e designadamente em relação à condição e aos tratos e à dignidade, que deriva muito também em toda a administração pública, no sistema prisional em particular, da falta de meios. Muito obrigado, Sr. Presidente.